G precisa ser nefado versão brasileira saguão 24 horas rapaz eu mandei o áudio bem acima a porra do celular bugando aqui cara bicho esse jeito a demais boneco um boneco tem prioridade em tudo cara pelo amor de Deus cara me poupe velho como é que acaba com um boneco desse jeito aí cara é engraçado o Rio que é para ser forte no jogo não é o Akuma que é para ser ultra forte no jogo que é para ser o chefe do jogo não é tá entendendo aí faz um boneco vai desse daí doido o boneco tem prioridade em tudo tudo que o boneco faz pega doido o cara fica apertando botão 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 como os idiotas de São Paulo fica falando tá entendendo e aí o cara fica tendo prioridade para lá bicho tomara que neve mesmo tomara que a capa o neve esse boneco bem aqui tá tá muito fora do normal do disso aí o boneco vai dar um golpe o agarrão dele ele mostra o quadro que o agarrão errou mas ele pega e puxa o cara dele na distância mostra esse agarrão de comando dele nesse comando de troll dele aí é doido bicho tem condição não ou o cara defende ou o cara não defende porque ele vai fazer o comando de trol que chorão seu pau de bosta tá pensando que a engraçado na hora que eu boto o gaio não vem vem rio vem Akuma vem book vem Kami né só o boneco são reis só boneco são Cauter né engraçado deixa eu botar o code que é boneco novo sagat fica vindo os bonos bonitão que sabe jogar que tem que jogar muito né rapaz tu para de ficar defendendo esse jogo doido tá ficando é doido segue isso aí é tudo programado os cara bota lá porcentagem eu penso que esses cara esses programador bem assim não bota lá programa a programação não do boneco que tem que ir para o outro por causa de ponto tu tá ficando é louco sinceramente teve uma luta aqui bicho sinceramente cara com o cara aqui meu irmão doido esse cara bem assim que eu te mandei o print pelo amor de Deus doido tudo o cara sabe que que eu vou fazer doido esse boneco tá demais pelo amor de Deus tá demais cara parece que o cara tá vendo adiantado tudo que eu vou fazer o cara ver doido pelo amor de Deus eu soltei com o controle aqui cara soltei o controle entendeu para não quebrar nada aqui fui lá para fora ali assim e tudo não bicho me poupa e cara não vou botar o galho engraçado que na hora que eu coloco o galho não vem um não vem um porque se vim é eu espanco esses cara bem com esse gb pode vim eu espanto mas ele não bota eu botei o galho agora agora eu quero ver é sério doido a capcom tem que nerfar esse boneco aí não dá não tem que nerfar tem que nerfar mesmo porque não dá não pô é injustiça os bonecos que deveriam ser principais bonecos que deveriam ser principais não não terem força e aí bota um boneco vai desse daí só porque é o presidente dos Estados Unidos eu vantagem isso aí eu pau de bosta mesmo desse daí não deixe o grupo morrer não deixa o grupo acabar o grupo é só de zoeira e a zoeira nos deixa nos alegra